Deixa eu te fazer uma pergunta, rapaziada Quando você tá dirigindo, você tá viajando à noite Seja você dirigindo ou seus pais, tá ligado? Dirigindo o carro de noite Viagem à noite, beleza? Vamos supor que é essa situação hipotética Você, você vê o final da estrada ou do caminho Claro, na sua frente E tipo, velho, quando você tá viajando Noite, tudo escuro Você só vê, literalmente, o que tá a 100 metros de você Porque é o que o seu farol alcança, tá ligado? Se você tiver no carro Então, mano, não adianta tentar pensar no destino final Sendo que o que você tem que estar se preocupando agora, mano É o que tá no seu campo de visão Ou seja, você só consegue Consegue enxergar os próximos 100 metros à frente do seu carro O que é que faz mais sentido, rapaziada? Você se preocupar Você ficar, sei lá, tentando enxergar o destino final Ou preocupar com os próximos 100 metros de estrada Velho, o que eu tô falando aqui não se aplica somente ao beatmaking Se aplica à vida, tá ligado? Muitos de vocês já querem o sucesso, tá ligado? Você quer o sucesso instantâneo em qualquer área da sua vida Eu quero ser, sei lá, multifista Eu quero ser médico Eu quero ser arquiteto Eu quero ser DJ Eu quero ser um artista bem consagrado Eu quero que todo mundo, sei lá Eu quero cantar pra mais de 10 mil pessoas Mano, tudo bem Você tem que ter uma definição clara de onde você quer chegar Mas vocês não tão se preocupando O que é que vocês têm que fazer nesse momento Que tá ao alcance de vocês Pra que vocês consigam atingir E consigam ficar mais próximos do seu objetivo, tá ligado? É a mesma coisa no beat, rapaziada No beat, funciona No beatmaking, né? Vamos botar aqui Funciona da mesma forma, tá ligado? Você tem que se preocupar apenas com o primeiro passo Ou seja, é necessário você saber pra onde mais ou menos você quer ir com aquele beat? Sim, é necessário Mas essa não é a coisa mais importante nesse momento É importante eu começar um beat sabendo qual resultado que eu quero atingir? É importante, tá ligado? Isso é uma das coisas muito importantes Mas no momento que você tá começando Você só precisa disso como um guia Um simples guia Pra você atingir aquele resultado Você precisa dar o primeiro passo, rapaziada Porque se você ficar pensando Eu acho que muitos de vocês se identificam com isso Se você ficar pensando toda hora no resultado final Você com certeza vai se frustrar Simplesmente porque você já quer ele agora Porém, isso só vai dificultar você a atingir o nível e a qualidade de estúdio nos seus beats Sim, rapaziada Isso que... Mano, isso é uma coisa que mais impede beat makers E ficar se comparando também Tipo, se comparando com a projeção que você fez na sua cabeça De uma coisa que você nem sabe se vai acontecer exatamente daquela forma, tá ligado? Tipo, se comparando com a projeção que você fez na sua cabeça Tipo, se comparando com a projeção que você fez na sua cabeça